Música Fala galera, meu nome é Rodrigo Guiar e no assunto da vez de hoje eu vou falar sobre um kit para desmontagem de celular Operador, solta a vinheta Pois não está sim, pois não está sim, pois não está sim, pois não está sim Bem, esse kit é composto por 4 chaves de fendas, 2 espatulazinhas estilo alavanca E mais duas espatulazinhas desse estilo triangular Eu vou aproximar cada uma para mostrar para vocês Essas são as chaves de fendas Eu tenho uma do tipo chave de fenda convencional A outra do tipo alien Outras duas de tipo diferente que é bastante usada em celular Por exemplo, elas se encaixam perfeitamente no parafuso desse meu celular aqui, iPhone Tudo bem que o meu modelo antigo, um monte de gente vai falar, o parafuso mudou e tal Mas para esse modelo a chave ainda funciona perfeitamente Além da chave de fenda, eu tenho essas alavancas plásticas Elas têm umas pontinhas fininhas e dobráveis Para que elas servem? Para você encaixar ela na lateral do seu telefone ou do seu dispositivo Por quê? Porque muitas vezes as peças são encaixadas Então você coloca ela, vai passando com cuidado até soltar as peças E os últimos dois itens desse kit são também essas alavancas Em forma triangular Que contém as suas extremidades e uma pontinha mais fina Que também serve para você colocar nos cantinhos de plásticos E ir abrindo aos poucas coisas Então vem esses dois modelinhos, um maiorzinho e um menorzinho O que eu tenho a falar sobre esse kit Como vocês viram nas imagens, esse kit meu está bastante usado Então eu usei ele bastante Uma dessas pecinhas aqui já quebrou a pontinha Se você não tomar cuidado ela acaba arrebentando Porque ela é bem fininha, então não tem jeito Com o tempo ela vai desgastando e vai arrebentando, você vai ter que substituí-la Mas não se preocupe, esse kit é bem barato Apenas 2 dólares e 63 A variação dele é isso aí, entre 2 e 3 dólares O que mais tem a dizer sobre ele? Então ele me ajudou bastante uma vez que eu tive que abrir meu celular Ele também serve para você que usa óculos Para apertar o parafuso do óculos, aqueles parafusinhos pequenininhos Esse kitzinho aqui é bem útil Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo, dê joinha Compartilhe o nosso canal E lembre-se de visitar a nossa página do Facebook Facebook barra Assunto da Vez Então até a próxima Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários Se tiver sugestões, também deixe nos comentários É isso aí galera, falou! O porte peculiar é esse aqui Quais são as vantagens desse sugestões?